O que é o Exu Chama Dinheiro? Lá no Exu Chama Dinheiro Exu Chama Dinheiro, corre e gira nessa hora Vai buscar agora, agora o dinheiro que faltou Exu Chama Dinheiro, corre e gira nessa hora Vai buscar agora, agora o dinheiro que faltou Me deixa rico, me deixa milionário Exu Chama Dinheiro, não esqueça de mim Me deixa rico, me deixa milionário Exu Chama Dinheiro, não esqueça de mim Exu Chama Dinheiro, corre e gira nessa hora Vai buscar agora, agora o dinheiro que faltou Exu Chama Dinheiro, corre e gira nessa hora Vai buscar agora, agora o dinheiro que faltou Me deixa rico, me deixa milionário Exu Chama Dinheiro, não esqueça de mim Me deixa rico, me deixa milionário Exu Chama Dinheiro, não esqueça de mim Lá no Exu Chama Dinheiro Exu Chama Dinheiro Exu Chama Dinheiro Exu Chama Dinheiro O que é isso?